Fala meus bons! Belezinha? No vídeo de hoje eu vou responder duas perguntas que me fizeram aqui no YouTube. Duas perguntas relacionadas a estudar aqui na Itália. Então o vídeo de hoje vai ser daquela mesma forma que foi o último vídeo, onde eu estou mostrando um lugar e falando com vocês, trazendo alguma informação para vocês sobre a Itália. Esse lugar que vocês estão vendo aí se chama Meirano, fica na região Trentina. E esse vídeo eu gravei mais ou menos ali por volta de 20 de dezembro, um pouco antes da minha ida ao Brasil. Eu fiz essas filmagens e aí eu estou mostrando para vocês. Então assim, não é de agora esse vídeo, não registrei ele esses dias. Vocês têm que levar em consideração as minhas roupas e o lugar ali por volta, no comecinho ali do inverno. E o clima era outro, Natal. Tanto que esses mercadinhos que vocês estão vendo aí são mercadinhos chamados mercadinhos de Natal, que as cidades geralmente fazem nesse período. Mas eu vou mostrar para vocês aqui as duas perguntas. A primeira pergunta foi do Rafael. E ele queria saber se dá para aproveitar o diploma dele de direito aqui na Itália. E a minha resposta serve tanto para o Rafael, para os amigos do Rafael, que são formados em direito, quanto para qualquer pessoa que tenha um diploma no Brasil e queira vir para a Itália estudar. E assim, resumidamente, ele quer saber se o diploma dos estudos que você teve aí no Brasil, ou que ele teve no Brasil, não valem nada aqui na Itália. Se ele simplesmente tem que pegar tudo isso, joga fora, é só mais um papel. Não, não é bem assim. Nas minhas consultorias, eu envio um formulário para a pessoa com 11 perguntas, sendo a décima primeira, pedindo para a pessoa me falar o que ela quer, qual o projeto de vida dela, o que ela deseja. Por quê? Porque sabendo o que você deseja, dá para poder você imaginar qual estrada você vai seguir. Porque existem muitas estradas. Por exemplo, você obrigatoriamente tem que fazer um estudo, uma faculdade aqui na Itália, para poder entrar no mercado de trabalho? Não. Como assim não? Vamos supor que você, no caso, falando com os amigos do Rafael, são formados em Direito, vamos supor, eles têm a UAB já, e aí vem aqui para a Itália e encontra um escritório de advocacia que queira atuar com um brasileiro. Ele, esse, vamos chamar o amigo de Rafael de Mévio, para poder facilitar a vida. O Mévio, ele não necessariamente tem que validar o diploma dele aqui para poder atuar nesse escritório. Ele pode fazer uma espécie de consultor jurídico, fazer parte do grupo do escritório de advocacia, com assuntos relacionados ao Brasil. Ele não pode atuar como advogado. Ele jamais será um advogado fazendo só isso que eu acabei de falar. Então, ele vai ser uma espécie de consultor. Ele vai estar ali no escritório, assuntos relacionados ao Brasil, ele vai estar assessorando o escritório e tudo mais. Então, ele fica um pouco limitado nessa questão, mas ele não é proibido de fazer uma atividade como essa, de uma espécie de assessoria. Mas, é muito difícil você conseguir uma área, você conseguir trabalhar dessa forma, só se você for assim, já tiver um contato de alguém que tem um escritório, que está precisando de alguém que tenha um conhecimento das leis do Brasil para poder atuar nesse campo. Então, é uma coisa muito específica. Não é impossível, mas é muito difícil. Então, qual é a minha dica? A minha dica é você fazer cursos ou mestrados aqui na Itália para poder abrir mais esse leque. Então, novamente, o diploma não vai ser jogado fora. Você vai utilizar o seu diploma para que esse diploma te dê acesso a estudos aqui na Itália. Como, por exemplo, fazer o que eu fiz. Você pode fazer um master, que não é um mestrado. Tem vídeos aqui no canal que eu explico essa diferença. Você faz um master para poder atuar em uma área específica. Por exemplo, dogana ou alfândega. Eu fiz um master aqui na Itália, voltado para dogana ou alfândega, onde, quando eu concluir esse master, após eu superar alguns exames, eu posso atuar como operador econômico autorizado. Então, para as empresas que querem ter esse tipo de profissional, é muito bom. As empresas que têm esse tipo de profissional, eles têm certas facilitações com a alfândega. Então, eu começo a ficar mais interessante para o mercado de trabalho. É um curso de um ano e, geralmente, não tem bolsa. E mais ou menos uns 3 mil euros, uma vez só. É o valor do curso inteiro. Outra possibilidade também é você fazer um mestrado, que aí você poderia participar de concursos que não exigem cidadania italiana, caso você não tenha. Então, assim, não fica limitado. Respondendo a segunda pergunta, que vai ser bem mais curtinha, e também dá para poder conciliar com o Mervium, é exatamente essa, sobre fazer um doutorado. Dá para poder fazer um doutorado sem ter que obrigatoriamente fazer um mestrado? Porque no Brasil eu preciso fazer um mestrado para poder fazer um doutorado? Foi a pergunta. Então, não precisa fazer um mestrado aqui na Itália para poder você chegar ao doutorado, se você for formado no Brasil, dentro do que eles consideram como vecchio ordinamento. que é o seguinte, a gente comprou a comida lá, né? E aí, tem um preço aqui do lado. Aí o que acontece? Quando a gente comprou, a gente viu que ia dar 3 euros a menos. E aí, a gente estava lá comendo, eu não percebi na hora, eu não percebi. Quem percebeu foi Dasha. Ela comentou assim, ué, quanto é que ficou o seu? Aí quando ela falou quanto ficou o meu, eu comecei a fazer o cálculo. E aí, esse copinho que a gente estava levando, eles cobraram 3 euros. Deixa eu ver aqui, quanto é que foi? 5, não, 4 euros. Eles cobraram 4 euros. E aí, a gente ficou nessa, devolve, não devolve, não devolve, não devolve. E eu falei assim, não, eu acho que não devolvem. E aí, a gente foi procurar aqui na plaquinha. E aí, a senhorita Dasha, muito esperta, ela viu que é uma calção. Então, se a gente paga 4 euros, você te devolver, a gente pega o dinheiro de volta. Aí, 4 euros para cada um, não sabia. E ela levanta assim, ela está sendo de 2020, nem de 2020, 3 é, de 2020. Muito bonitinha, mas é bonito também ficar com 4 euros. Que, vamos assim, de certa forma é o 3 mais 2 dele. Porque aqui na Itália, muitos cursos têm 3 anos, que é a Laurea Trienale. Você não pode fazer um doutorado só com a Laurea Trienale. Eles fazem a Magistrale, ou seja, mais 2 anos faz o 3, Trienale, mais os 2, Magistrale. Porém, os cursos de ciclo único, que são 5 anos, por exemplo, Direito, são os 3 anos que já tem da Trienale, mais os 2 da Magistrale, tudo em um ciclo único. Quando você completa esse ciclo único, 5 anos, você pode fazer um doutorado. No Brasil, quem é formado em Direito, ele já fez esses 5 anos. E seria o que eles chamavam antigamente de VEC Ordinamento. E aí, nesse caso, você pode sim já subir direto para o doutorado. Isso não é válido só para o Direito, para a Psicologia também. Você fez esses 5 anos, você consegue subir e ir para o doutorado sem ter que fazer uma Laurea Magistrale aqui na Itália. Belezinha? Eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para vocês. Se vocês gostaram, eu peço que deixem aquele like e se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos. Assim, vocês vão estar me dando uma força para continuar produzindo. Abraço.